e vocês pediram e hoje eu tô trazendo mais um vídeo do canal xotuto fan né ele que aí com certa panelas fogões uma velocidade velocidade incrível faz seu show particular tá eu trouxe um vídeo recentemente e esse cara aqui tá fazendo bastante sucesso nas redes sociais aí no Tik Tok no Instagram então vamos reagir a mais um vídeo dele consertando aí esse cooktop né essa esse fogãozinho aqui então visitei o canal dele tá se inscreve só uma correção gente ele é nepalesa eu falei que ele era indiano mas ele é nepalesa não sei se você trabalha na Índia mas os vídeos dele é sempre assim estabelecimento lotado galera ali já chegou com a panela e tudo mais para ele poder consertar então vale a pena você visitar o canal e se inscrever vamos colocar em tela cheia Lembrando né para todo mundo aí né que a gente tá com a nova frequência postagens de quinta a domingo com vídeos aqui nesse formato tá os vídeos normais e de segunda a quarta-feira com vídeos shorts na vertical e não se esqueça também de nos seguir lá no Tik Tok veja que react vão lá então Opa que é isso a nossa seca esquemou que perigo hein a nossa gente e ninguém disse que o trabalho dele era fácil né e olha o edificador ó e são segundos rapidão cara conseguiu o amorificador e não tá aí ó o top não tá ligando e ligou bem demais e isso e ligou até bem demais e a rapidez galera e não engraçado que ele conserta a peça ali na hora tudo no olho o negócio fica bom e tá com uma panela aí precisando consertar um fogãozinho liquidificador parou de funcionar o motor deu deu problema leva nesse rapaz aí e o serviço é garantido bom também que se não tiver peça ele acha aí no meio do das coisas dele e vocês escutaram algum ruído de fundo gente é o ventilador tá eu tô com um ventilador aqui que tá fazendo calor o que 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 é isso o que que é isso aí engraçado é isso que ele não precisa atacar longe imagina o final do dia depois para ficar catando o parafuso e o quanto é canto aí que eu tô jogando e tipo o as prateleiras dele a quantidade de coisa que tem tá até que tem até uma organização é e consegue achar as coisas ele vai tacar para longe e tá vendo ó que só garrafa térmica e aqui parece que só tampa de panela e não tá uma obra sempre não vai estar pelo menos consegue se organizar E aí o que que tira é isso cara acabou a bateria ao invés de pegar uma filha nova e vai abrir uma nova ferramenta poder pegar bateria nova E aí 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 o cara já sabia usar essa parte de metal e que encaixar certinho e também que os modelos devem ser padronizados né desse tipo de fogão e o cara no olho ele já descobriu já já pegou e o negócio cachorro que a beleza e E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o pior que tem lugar de conserto aí de fogão de eletrodomésticos né de um modo geral e deixa lá para o cara consertar uma semana nada de você receber o produto consertado você vai receber de volta lá e ele vai testar ainda não tá 100 porcento e aí tem que levar lá de novo E aí a gente compensa comprar um novo né e foi só para lustrar o metal E aí E aí E aí a beleza ó vai trocar mangueira para ver sem que trocar mangueira aí E 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 aí tô falando no olho o cara já pega a boca certa ali para o fogão perto não pega que fogo vamos torcer minha gente E aí a boca Nossa eu quero meter a mão no fogo que isso E aí E aí E aí a outra ali tá meio defeituosa E aí E aí E aí E aí Como assim o cara Gente o cara mesmo furo ele resolveu o problema acabou como assim gente e não e o mais louco de tudo tipo ele fez um negócio com gás aberto o a chama ali tava aberta ele tem medo de nada não além de ser rápido habilidoso o cara é destemido não realmente não teme nada que é impressionante e esse aí do furo do final pegou de surpresa imaginei que era um negócio assim você tinha que ter que desmontar tudo para talvez trocar alguma mangueirinha mas cara um furinho ali o cara resolveu o problema na hora ele é o de flash aí dos fogões e eletrodomésticos em geral e panelas e qualquer coisa daqui a pouco vai dar até a televisão ele vai conseguir consertar aí para você mas é galera gostaram desse vídeo quero que eu trago mais vídeos desse rapaz aí comenta logo abaixo que eu posso sim trazer para vocês tem muito conteúdo bacana dele tá no YouTube até que não tem tanto mas eu posso fazer até mesmo alguns shorts né agora que eu tô trazendo vídeo shorts aqui para vocês também lá no Tik Tok eu posso pegar alguns vídeos desse desse rapaz e reagir Ok se você gostou do vídeo por favor deixe seu like se inscreva que o nosso canal lembrando a nossa nova frequência de postagens de quintas a domingo vídeos nesse formato aqui vídeos normais tá que você assistir na televisão no tablet no celular no computador e na de quinta na verdade de segunda a quarta eu ainda tô me acostumando os dias tá galera por isso que tem hora que eu me confundo de segunda a quarta-feira vídeos shorts na vertical que os vídeos curtos que você pode assistir no celular tá sempre as postagens vão acontecer às 7 horas da noite horário de Brasília então vou ficando por aqui muito obrigado para assistir e até a próxima